Este é o voo da ave que ainda não sabe para onde ir Parte sem pressa e vontade para a tempestade que está para vir Sem bando nem beira em qualquer lugar Parte sem medo para o mundo ver a voar O vento frio desta noite não é o outono a chegar É a manhã da primavera deste viver a começar É a manhã da primavera O vento frio desta noite não é o outono a chegar É a manhã da primavera deste viver a começar Enquanto as ondas não pararam O mar dormirá assim É a manhã da primavera É a manhã da primavera